E aí galerinha do bem, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje eu trago a notícia sobre Irã através da Síria atacar Israel, certo? Bases militares de Israel. Então essa notícia é muito importante para todos ficarem atentos sobre o que pode acontecer, o que está acontecendo, infelizmente esses poderosos aí construindo conflitos para benefícios próprios. É interessante que depois da notícia, no final, vou colocar três vídeos de comparações de poderes, por exemplo, Irã e Israel, Estados Unidos e Irã e Brasil e um outro país aí surpresa para que vocês possam analisar o poder bélico e o poder de capital, perfeito? Então vejam até o final o vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal para novas notícias e vamos ficar atentos aí às novas informações que vierem. Grande abraço a todos, muitas bênçãos e desejem no fundo dos seus corações que nada de mal aconteça e tudo se resolva na melhor forma possível. Até a próxima irmãos, curtam o vídeo. Bem-vindos amigos do bem. Este é o canal Plutarco e vamos para mais uma notícia mundial. As forças do Irã dispararam cerca de 20 mísseis contra alvos militares de Israel localizados nas colinas de Golã nesta quarta-feira, 9, segundo o exército israelense. As colinas do Golã foram anexadas por Israel em 1981 e o país considera a região como parte integral de seu território, mesmo sem amplo reconhecimento internacional. A área é reivindicada pelos sírios desde que Israel ocupou 1.200 km, dos 1.800 km totais das colinas, durante a Guerra dos Seis Dias, 1967. A Síria foi um dos países que atacaram Israel em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur. O objetivo expresso de Damasco era retomar o território perdido na guerra anterior. Israel justifica a manutenção do Golã como parte de seu território até que haja um eventual acordo de paz com a Síria, pois a altitude das montanhas permitiam aos sírios observar e atacar a partir de área elevada, deixando os israelenses vulneráveis. Alguns dos mísseis disparados nesta quarta foram interceptados pelos sistemas de defesa israelenses, de acordo com as primeiras informações. O ataque foi lançado pelas forças kurdes, uma unidade especial do exército de Teherã, de dentro do território sírio, segundo os israelenses. Não há relatos de feridos ou mortos. O coronel israelense Jonathan Conricos afirmou em uma ligação telefônica com diversos jornalistas que as bases militares sofreram danos limitados, segundo o jornal financial Times. Ainda de acordo com o militar, as forças israelenses revidaram o ataque. Se confirmado, o ataque marcará a primeira vez em que as forças iranianas dispararam foguetes em desafio direto às forças israelenses nas colinas de Golan. O incidente ocorre em um contexto de crescente tensão entre israelenses iranianos envolvendo o conflito sírio e após vários disparos de mísseis contra tropas iranianas que apoiam o regime em Damasco. A imprensa estatal síria informou que a artilharia israelense atingiu um posto militar perto da cidade de Baat, onde as forças do regime de Bashar Assad estavam. As forças de defesa de Israel pediram aos moradores nas colinas de Golan que preparassem seus abrigos públicos na noite de ontem, depois de detectar atividades iranianas irregulares na Síria. Nesta manhã, a Síria culpou Israel por um conjunto de ataques aéreos em uma base militar perto de Damasco. As forças israelenses nunca reivindicaram o ataque, mas segundo a imprensa síria pelo menos oito iranianos morreram. Em minha opinião própria, isso é uma grande armação dos poderosos ocultos, que formam conflitos para benefícios próprios, enquanto famílias são destruídas por mais dinheiro e poder. A diferença é que a lei do retorno hoje está mais rápida e quem praticar o mal receberá rapidamente de volta o que criou. Deixe seu jóia no vídeo e se inscreva no canal Plutarco para mais notícias. Ficaremos atentos aos novos acontecimentos, torcendo pela paz mundial, dignidade e igualdade da humanidade. Amor e luz a todos. Até a próxima. Amor e luz a todos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.